Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu, André Alchoa, mais uma vez aqui trazendo a receita escolhida por vocês na enquete da semana o bombom pão de mel com ganache pistache uma receita simples, né? de uma forma diferente aí então vocês vão conferir na receita uma espécie de um bombom mesmo com um recheio, os recheios presentes no pão de mel a massa e uma ganache simples de pistache pra vocês aí não se esquecendo do nosso sorteio estamos chegando a 100 mil inscritos graças a vocês, aos comentários, curtidas e compartilhamentos de vocês então fica esse presente pra vocês assim que a gente chegar em 100 mil inscritos vamos fazer o sorteio, tem que estar inscrito no canal não pode esquecer disso, tá? então deixa a sua curtida, deixa o seu compartilhamento não se esquece de marcar lá embaixo a hashtag eu curto a padaria 2000, isso é importantíssimo pra nós e pro sorteio, é claro então eu conto com vocês nessa e espero que vocês aproveitem bastante aí o nosso presente aí que vai ser sorteado pra vocês mas antes de começar a receita tenho um recadinho pra vocês estão abertas as inscrições pro concurso Grand Chefs 2019 Cake Designer Full Talent é um concurso que vai desafiar você a mostrar todos os seus talentos então pra você que quer participar do concurso entre lá no site www.padaria2000.com.br é muito fácil eu participe do maior concurso de confeitaria do Brasil as inscrições vão até 31 de julho de 2019 então corra, não perca tempo mande sua receita teste ela direitinho segue lá os passos certinhos pra poder se inscrever manda a foto dos seus produtos pra gente poder avaliar depois e deixe o mundo conhecer o seu talento então sem mais delongas bora pra receita da semana Bom pessoal a primeira etapa da massa aqui nós vamos levar 300 ml de água adiciono 245 gramas de açúcar mascavo 3 gramas de cravo em pó e 12 gramas de canela em pó vou fazer uma infusão no fogo uma espécie de uma calda assim que abrir fervura eu deixo ferver por mais cozinhar por mais uns 6 minutos aí já vai estar pronto eu deixo reservado e deixo até que ela esfriar completamente eu já estou com a nossa calda fria aqui já deixei ela esfriar completamente vocês vão perceber que ela é engrossa aqui tá vendo? ela fica bem mais grossa esse é o ponto dela aí eu venho aqui com 300 gramas de mel 250 ml de leite aí misturo bem aqui mesclo bem os líquidos aí eu pego aqui as 25 gramas de chocolate em pó mesclado com 350 gramas de farinha de trigo e vou adicionando aqui aos poucos coloco um pouco misturo pra que não fique nenhuma pelota e nenhum grumo de farinha no meio da massa agora eu venho com a última parte bom, agora que eu já mesclei os secos aqui eu entro com as 5 unidades de gemas previamente batidas eu coloquei elas na batedeira bati bem pra ela airar e dar um pouco mais de leveza na massa então eu adiciono aqui aí vou agregando ela nesse momento vou agregando de baixo pra cima rodando pra não perder a aeração em seguida as 5 unidades de claras que eu também bati deixei em ponto de neve e vou adicionando aqui aos pouquinhos e vou agregando ela de baixo pra cima pra manter a aeração da massa e deixar a massa um pouco mais fofinha então eu vou adicionando aos poucos vou apanhar a outra parte agora eu entro com a última parte aqui assim que eu finalizei aqui a aeração aqui da massa já agreguei tudo vou colocar aqui vou adicionar na nossa massa 15 gramas de fermento em pó químico aí eu continuo agregando da mesma forma de baixo pra cima mesclo tudo aqui misturo bem agreguei o fermento entro com mais 15 gramas de bicarbonato de sódio bom pessoal já finalizei a mistura aqui vou adicionar na forma coloco aqui até preencher um pouco menos da metade bom pessoal assim que eu finalizei o preenchimento da forma aqui vou levar a 180 graus por aproximadamente 35 minutos se for forno alastro se for forno turbo 160 graus por aproximadamente 30 minutos ok bom pessoal agora nós vamos pra parte da casquinha peguei aqui o chocolate já previamente temperado já tem uma forma de acetato aqui com os encaixes de silicone pra facilitar eu venho aplico o chocolate aqui até a marca em seguida eu venho com o molde por cima dou umas batidinhas pra que saia todo o ar e aperto assim que eu finalizei aqui a parte da casquinha vou levar pra cristalizar isso na geladeira se você tiver em ambiente climatizado deixa ele pré cristalizar pra começar a endurecer ganhar consistência e depois leva pra geladeira se for ambiente normal já leva diretamente pra geladeira até ele ficar durinho firme aí a gente vai fazer a parte do recheio bom pessoal agora eu vou pra etapa do recheio aqui nós vamos fazer uma ganache de pistache eu tenho 200 gramas de chocolate branco que eu já derreti vou adicionar aqui 80 gramas de creme de leite 20 gramas de manteiga e aqui eu vou utilizar 20 gramas da pasta saborizante puro sabor da bela de pistache ela tem pedacinhos de pistache no meio vai conferir sabor e aroma no seu ganache no seu recheio fica fantástico bom agora que eu já coloquei aqui os ingredientes eu misturo tá a manteiga ela tá em ponto de pomada então ela tá molinha tá então ela vai incorporar aqui com mais facilidade bom galera agora a gente vai pra última parte tá que é o recheio a blindagem aqui e selar os bombons então eu venho aqui primeiro com a ganache de pistache em seguida eu venho com uma camada do bolo e por último eu venho com o doce de leite bato um pouquinho pra sentar o recheio eu já posso vincelando aqui bato novamente tirei o excesso e levo pra cristalizar bom pessoal agora que eu já soltei ele das forminhas aqui vou riscar com o chocolate eu peguei o chocolate já temperado branco adicionei o corante maçã verde da linha Grand Chef uma nova cor da linha Grand Chef fiz um verdinho bem clarinho e vou riscar por cima aqui o risco fica de acordo com o que vocês gostarem preferirem a decoração aqui em cima vou fazer risquinhos aqui agora eu deixo cristalizar os risquinhos até que eles fiquem firmes bom galera já estamos com a nossa receita finalizada o nosso bombom aqui já com a decoraçãozinha por cima espero ter ajudado vocês mais uma vez espero que vocês tenham curtido esse vídeo não se esqueçam de curtir todos os vídeos os anteriores esse compartilhar com seus amigos nas redes sociais Facebook Instagram Youtube se você ainda não nos segue no Instagram então não perca tempo vá lá siga a página da Padaria 2000 no Instagram lá a gente tenta deixando a receita da semana quando sai avisando colocando sempre novas informações novos produtos empresas divulgando bastante aí eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês bom eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima receita aqui na Padaria 2000 e até uma próxima receita